Pô, leva a cabeça da Berserker de... Prêmio Nightfall Esse capítulo é chato, velho, eu lembro Se você quiser dar rodas ao esquadrão, segure B e pressione A para atacar, B para acessar fogo e Y para regrupar Não lembro se tinha isso antes Marcos, aqui é a Anya Martelo da Aurora está desativado Ah, perfeito É, leva a torrada mesmo Agora é um potinho bonito A refinaria de emulsão está a 10km daí É lagosta, né, velho Mas saibam, vocês têm inimigos indo em sua direção Eles definitivamente sabem onde vocês estão A lagosta assada ali, velho Tá no ponto Esquerda, né, velho Bird e eu vamos pela esquerda Vocês dois ficam com a direita Tá certo Calma, Cole Cara, você nunca se cansa É claro que não Ah, que saco Tom, estamos trancados Vê se consegue achar outra saída por dentro do prédio Entendido Cadadinhas Cadadinhas Skaven Adeus, Skaven Adeus, Skaven Ok Humano Beleza, eu nem abaixei pegar cover Beleza, eu nem abaixei pegar cover não Eu nem abaixei Pega o cover Isso Garoto Lançando o granado Na bundinha Na bundinha Na bundinha Na bundinha Boa, boa, boa Droga Esses caras são quase do seu tamanho E Quase E reverso Beleza O martelo da aurora está desativado Então Eu fico com isso Vou com essa aqui É Ele vai ficar esperando Nos guardando para depois Como se fôssemos um lanche Fala sério Acha que eu estou brincando? Eu acho que você é louco de pedra Isso é o que eu acho Ah, que bonitinho Parecem dois babacas no primeiro encontro Errado Errado Tá Alguém 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 está com a serra ligada aí em cima, meu Desliga aí, velho Tem que arrancar as portas da lagosta para fazer ela, velho Bem Apa que abre isso aqui? Amo 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 Dex É uma arma dos grandão Você sobreviveu a esse tiro, meu amigo Ah não, morreu, morreu, morreu Sai, amigo Reagrupar Entendido Amo Só que não dá a munição da outra Essa caixa Isso Excelente Excelente Ah não, alguém me dá outra arma Por favor Tem outra arma aí, gente Qualquer arma Qualquer arma mesmo Não Não é essa aqui Pô, sério Só tem uma arma aqui Tinha um cara de sniper lá em cima Pô, mas usar snipers jogo é um saco Acho que Eu 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 Acabou Acabou que eu nem achei a sniper do maluco Tava lá em cima Triste Aqui É É É Ficou errado Agora Agora tá bonito Tá 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 morto grandão Um Botem pra quebrar Porra Lagusta É 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 Ele não morre, ele não morre. Estou fanqueado aqui, velho. Caralho, velho. Pô, tinha um cara da direita ali e nem vinha. Round 2. Tá vendo? Compre você. Eu falei que ele estava me seguindo. Tá, deixa comigo. Primeiro grandão. Que ele dá hit kill. Tá lá. Beleza, agora o cara da direita aqui. Tem um locuste do meu lado aqui, velho. Ui. Não, não. Tem um locuste do meu lado. Para de sair do público. Tem gente lá naquela casa ali. Tem gente lá naquela casa ali, velho. Granada nele! Um. 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 Como que você se mata desse jeito ai? Desproveita a Gnasher por favor Morto Vem aqui Cover Não! Pega o cover! Por que que você não pega a cover na pilastra seu imbecil? Por que que você não pegou ali a cover na pilastra meu filho? Caraca bicho, que ódio velho Tá vendo? Eu falei que ele estava me seguindo Tá, deixa comigo Certo 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 Pega o cu Certo 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 Taxem Certo 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 Eu vou encher a vida Para de chutar o cadáver Eu também tenho essa arminha Vai errar, acertou Beleza Mais sinistro caiu Vai ter sim Hoje acho que não Porque amanhã Eu preciso começar a live cedo E durante a semana eu posso fazer live muito tarde Então como eu vou acabar pelas duas E a galera que joga assim Dorme cedo E eu quero fechar a gangue Para a gente fazer coisas grandes Chutei Chutei Ainda não acabou Bert É melhor você recarregar Por que? Por causa disso O cara tá troika Carro ou empurrar O que é que seja um carro empurrar quando você tem mísseis? Como se não bastasse o Cole bater de nuca na minha granada né velho Eu vou passar na frente do cara que tá atirando mísseis Parece uma boa ideia Por que não né velho Caralho Cole Você é imbecil velho Caralho Cole Meu amigo Meu amigo Que ódio desse maluco velho Ainda não acabou Bert É melhor você recarregar Por que? Por causa disso Eu até esperei ele passar agora velho Eu até esperei ele passar porque Eu sabia que ia dar bosta Agora vem o outro Agora vem o outro imbecil O outro imbecil do Bert O imbecil do Bert Do meu lado aqui velho Puta merda Sai do meu lado velho Sai do meu lado Que inferno Caralho velho Eu não vou mais fazer isso não Chutei Ainda não acabou Bert É melhor você recarregar Por que? Por causa disso Vai explodir Não acertei o buraco Parabéns viu? Parabéns Parabéns A todos vocês Só o que eu tenho a dizer Parabéns Parabéns Cala a boca Por que? Poder Que grande Que grande Que grande Beleza Como? Como que esse cara Tancou um míssel, velho? Caralho, ele é incrível É, a estratégia do míssel no começo é melhor não Eu vou arriscar de novo O cara tancou um míssel, velho Passando a gente na frente Tá lá, morto Cara da Troika Lá no fundo agora Lá no fundo de novo Esse cara não sai dali Sai daí, gente Sai daí, sai daí Puta que pariu Esse cara não sai Vem me pegar Põe a cabecinha Põe a cabecinha Ah, as lagostas são incríveis, velho Não morrem não Ah, as lagostas são incríveis, velho Não morrem não E aí, seus putos Próximo Chega Vamos pegar o veículo Caralho Nem precisa repetir Parar de vir, maluco, velho Vamos pegar essa arma aqui Preciso de munição Entendido Essa explosiva aqui Tá difícil de achar, velho Não é sempre que vem um grandão Você vê que tem esculpeito aqui, né Esculpeito, caso de emergência É... Ah, tá Vamos dar granadas ou lança-foguetes Granada, velho Está escurecendo, amiguinhos Guarda sobrevivente Aguenta aí, sobrevivente E aí, cara E aí A mesma merda de sempre O Franklin tá aqui É... Lugar de sempre Abre pra nós aí, mano Seu papinho furado de CGO Não vai te ajudar aqui Ei Ei, quem for Tô falando com você, porquinho Bicho Deixa quieto, Berta Quem é você, minha mãe? O que é que tá acontecendo? Bizarro Povo bizarro Ai, que calor, velho Meu amigo Não aguento mais, velho Que ano difícil, velho Sofro mais com calor que com vírus É tudo com você, Dom Não se preocupe Eu entendi Não vou te decepcionar E aí, Santiago O que tá fazendo aqui? Não tenho notícias de sua esposa, cara Eu te diria se soubesse de algo Eu não quero que as pessoas me vejam do seu lado, certo? Não é bom pros negócios, cara Me dá aquele seu junker Fala sério Não viaja, cara É sério Precisamos dele Lamento que vocês estejam passando por problemas, cara Mas eu não vou dar meu carro pra vocês Você tá me devendo uma Só quero que retribua o favor imediatamente Eles têm escopetas, a gente ganha Tá bom Tá bom, cara Eu entrego ele Mas com uma condição Eles ficam aqui, mano Como garantia Podemos usar as armas extras, cara Pronto Está no posto de gasolina, Chaps Por que não vai buscar? Ei, cara Ei, Santiago Estamos quites agora, cara Não há mais favores, coção Então, tira os caras daí Fala sério Eu te falei que tinha um plano Seu plano foi um fracasso, não é? Ei, ei Tire suas mãos da mercadoria Sem mãozinhas, tá? É você Hoje desligo É você É você Obrigado.